Quando eu pego neste pinho, me alembro do meu densinho que tão longe foi morar As cordas de cima treme, as de baixo também geme com vontade de chorar Eu morava no sertão, num ranchinho berachão, cobertinho de zapé Em volta muitas florzinhas, bem na frente uma igrejinha do padroeiro São José Música Mas tudo que é pão não dura e a felicidade pura em pouco tempo acabou Acabou que foi-se embora, minha viola não chora e o jardim também secou Hoje eu choro de saudade daquela felicidade que o destino me roubou Quem espera sempre cansa, ainda tenho a esperança de rever o meu amor Amém 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 Amém